Olha, a partir de agora, quem está apto a receber a tarifa social de energia será incluído automaticamente no programa. Mas existem regras, e para saber quais são essas regras, eu vou conversar com o responsável pelo atendimento ao cliente da Enel, o Roosevelt Catanhede. Deixa eu confirmar se eu pronunciei certo. Bom dia, querido. Ele já deu um sorrisinho, eu não devo ser a única a ter dificuldade para ler. Vamos saber quais os critérios para receber esse desconto, quem tem o direito à tarifa. Mais uma vez, bom dia. Falei certo, apesar de enrolado? Não, o Roosevelt é um nome bem complicado. Roosevelt Catanhede, obrigado, Manoela, pela oportunidade. Bom, a Enel está exigindo, a partir de agora, que todas as distribuidoras realizem o cadastro automaticamente, uma vez identificado que o cliente se encaixa em todos os requisitos para receber a tarifa social. Mas é importante destacar que desde 2020, a Enel Goiás, em parceria com o governo do Estado, já realiza esse cadastro automático. Hoje a gente tem em torno de 170 mil clientes que recebem esse desconto de energia, que pode chegar até 75%. E nessa ação de cadastro automático, em parceria com o governo do Estado, a gente tem um cadastro automático de mais de 170 mil. Agora, bem importante, quem se encaixa nessa tarifa social? Os clientes estão com o cadastro automático de mais de 100 mil. No caso de um seguro ponto, são pacientes que estão escritas de um único que tem renda de até meio salário de pouca pessoa. Roosevelt. Oi, Manuela. Desculpa, querida, é porque eu tive um... Acho que eu estou tendo um probleminha para entender melhor você. Eu vou te pedir só para repetir. A gente está conseguindo te ouvir porque tem hora que falha um pouquinho o áudio. A pessoa tem que ter cadastro no Cade Único, né? Tem que fazer esse cadastro. Quem não tem, tem que fazer. E qual que é a renda que tem que ter? É por pessoa ou por família? É uma renda familiar. Tá. Essa renda por pessoa não pode superar nem o salário mínimo. Tá bom, nem o salário mínimo. Ok. A do segundo, são idosos ou pessoas com deficiência que estão cadastrados no benefício do Código Cerenciário do DPC, Benefício de Prestação Continuada. E as pessoas... O Roosevelt, as pessoas que já têm um cadastro, né? Que, por exemplo, já tinham esse benefício. Elas têm que atualizar esse cadastro? A cada dois anos é obrigatória a atualização do cadastro. Para isso, o cliente precisa procurar o CRAS para verificar e confirmar se o seu cadastro está atualizado. Agora, uma vez o cadastro estando atualizado, a Enel identifica a base que é repassada no Ministério da Cidadania e cadastra automaticamente ou mantém o cadastro do cliente para esse benefício. A tarifa verde, né? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando a cor errada. A tarifa verde vai ter direito de quem tem esse benefício, então, agora? Quem não tem esse benefício não vai ter direito a essa tarifa verde. É isso? Bandeira verde? É. Os clientes que estão cadastrados, que se encaixam nessas regras que eu comentei, eles podem receber até 65% de desconto sobre a tarifa. Então, ele tem uma regra. Quem consome até 30 kWh recebe um desconto de 65%. Quem consome maior do que 30 até 100, recebe um desconto de 40. E quem consome de 100 kWh até 220, recebe um desconto de 10%. O critério que vocês mais avaliam é a questão da renda, que é mais avaliado é a questão da renda. Não é o consumo de kWh. Porque, por exemplo, se é uma família grande que tem um consumo muito alto, independentemente disso, ela vai ter o benefício desde que se enquadre nesses outros critérios. Exatamente. O que a gente verifica é, primeiro, se o cliente está com o cadastro atualizado, em um cadastro único, e se ele se encaixa nesse requisito de renda. Uma vez se encaixando, ele vai ter o benefício da tarifa social. E aí, depende, o desconto é aplicado conforme o consumo doméstico de cada cliente. Está ótimo. Para as pessoas que tiverem ainda alguma dúvida, ou quiserem conferir se tem atualização, ou para entrarem para fazer essa atualização, qual é o canal que as pessoas podem entrar, tanto para fazer a atualização de cadastro, como para tirar dúvida? Bom, Manuela, a primeira etapa que eu peço é para o cliente verificar na conta se ele está recebendo o benefício ou não. Está bom. Para se identificar que ele não recebe, ele pode entrar em contato no nosso call center, no telefone 0800 062 0196, ou procurar um ponto de atendimento. Ele pode identificar, entrando no nosso site, enel.com.br. Está ótimo, querido. Muito obrigada, viu, pelas informações. Os canais estão na tela, para você aí que está nos acompanhando. Pode manter a linha, por gentileza, para que as pessoas talvez tirem uma foto, porque são muitos dados, tem o site, tem o WhatsApp e tem o 0800. Para vocês entrarem, como o Roosevelt falou, primeira coisa, confere na conta, tá? Se você está recebendo esse benefício. Entra, atualiza cadastro ou faça o cadastro se você não tem esse cadastro ainda. Mas, claro, tem que estar inscrito no Cade Único e tem que ter esse critério da renda de até meio salário mínimo por pessoa. ou...